Oi gente, voltei! E mais uma vez tô aqui em avatar hoje. Gente, estamos com duas atualizações. A primeira é essa aqui da casa, a mansão. Muitas pessoas falaram que ia vir dia 7 de março, gente, não veio. Infelizmente, eu ia até gravar uma rotina, fiquei esperando a atualização, mas não veio. E eu não sei que dia vem, gente, depois eu vou dar uma olhadinha lá na página deles. Se vocês viram em algum local que dia vai vir, comentem aí. E eu tô muito ansiosa, porque além da gente poder mudar as cores, a gente mudar as cores de algumas coisas, a gente também vai ter terceiro andar. Então vai ficar incrível e provavelmente vai vir mais um quarto. Então vai ficar bem legal, a gente vai ficar uma super mansão. E a outra atualização é aqui, gente, a loja. Então vai uma complementar a outra, porque a gente vai ter três andares aí, provavelmente vai ter mais um quarto. E a gente ainda vai poder pegar os móveis e levar. A gente vai ter aqui, ó, sofá, planta, luzes, luminária. Então a gente vai pegar daqui e levar pra lá, vai ser bem legal. Voltando pra mansão. Vou arrumar a mansão pra gente esperar a atualização. Lógico, vai ter rotininha. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Eba! Gente, estamos aqui na mansão. E eu tava decorando, mas deixei pra decorar um pouquinho com vocês também. E eu já vi alguns vídeos, a gente vai poder mudar a cor do piano, gente. Eu acho que essas cortinas aqui também, ó, eu já vou colocar tudo branco, tudo clean, porque eu acho bem bonitinho. Essas plantinhas aqui, gente, dá pra gente mudar, olha. Essa mansão é linda, né? Isso aí, nossa, eu vou tirar a personagem daqui. Olha a Crocs, gente. Sim, a Crocs fica nela. Então vamos colocar ela ali. Eu vou mudar algumas coisas, gente. Quando vir a atualização, esse tapete aqui provavelmente vai dar pra mudar também. Mais uma plantinha aqui. Vamos colocar em formato de coração. A corzinha. Eu também vi um vídeo, depois eu vou deixar aqui no final pra vocês, se vai dar pra mudar também. E aqui é o quintal. Sim, gente, tem o quintal aqui na mansão. Tem essas plantinhas que dá pra mudar também. Eu nem sabia disso, descobri esses dias. E é bem legal. Olha, eu coloquei aqui o carrinho do Pedro. E vamos descer. Vamos descer pro outro andar. Que eu quero muito, muito, muito. Que vem a atualização pra eu mexer em tudo aqui. E vamos descer, não. Vamos subir. Vamos subir pro segundo. E vai vir o terceiro andar. Chegamos aqui no segundo andar. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é mudar essa cortina. Porque eu acho essa cortina muito feia. Essa mansão é linda, mas essa cortina verde não tem nada a ver. Poderia ser branca, né? Enfim, tô aqui com o Pedro, meu filho. E a gente tá com algumas coisas pra arrumar a mansão enquanto não vem a atualização. Peguei também essa TV. E olha isso, gente. Eu só vou mudar algumas coisas. Mas de resto, essa mansão é muito bem feita. Essa cama que é linda, o closet. Eu acho que não vai dar pra mudar tudo. Mas a maioria vai dar. E vamos colocar algumas coisas. Estamos nos preparando pra quando vem a atualização. Mas a gente já vai arrumar a casa. Lembrando que eu quero uma casa, gente, bem estética, bem clean. Então eu não quero muita coisa. Vou querer o básico do básico. Vou pegar um... Nem beço eu vou pegar. O Pedro vai dormir aqui, ó. Eu acho que esse beço é de menina, né? Não, não. Não mexi na TV, não. Coloca a minha TV aqui de volta. Meu Deus, gente. Aí, coloquei. Ele vai dormir nesse beço. Se for de menina, proverá-se. Tem aqui também, gente. É azulzinho. Dá pra ele dormir. Eu só não quero bagunçar. Ah, ele não fica aqui não, né? Porque ele é grande. Eu esqueci. Mas dá pra colocar aqui de decoração. Calma aí que eu quero uma declaração. Eu quero uma decoração bem bonitinha. Então vamos lá. Gente, estou muito, muito animadinha. Aqui é pra dar banho, né? No Pedro. E aqui algumas roupinhas. Deixa eu vir aqui arrumar minhas roupas. Roupas. Temos aqui nosso pijama. E vou usar na estante pra dormir. Olha o tamanho, gente. Temos aqui também meu fone de ouvido, né? Lindíssimo. Que vai isolar todos os barulhos da obra. Quando eu começar a fazer a casa aqui, a mansão. Mais uma pantufa. Acho que eu vou trocar. Vou pôr essa pantufa aqui. E essa aqui. Porque é da minha... Aquela pantufa. Gente, estou grávida, né? Vocês estão vendo, então, essa roupinha do bebê. Coloco aqui. E aqui é da... Aqui também é da bebê, gente. Quando ela crescer. Vamos arrumar. Olha esse. Vou colocar. Não sei se eu coloco essa roupinha. Mais uma roupinha. Deixa eu ajudar aqui no meu guarda-roupa, né? Arrumando. Ai, gente. Que roupinha linda. Olha. Olha a neném. Aqui também é da neném, da Sofia. Quando ela nasceu, né, gente? Ela nem nasceu. Meu Deus. Que blusinha linda. Nem sabia que tinha essas blusinhas tão fofinhas. Ah, dá pra colocar a toquinha também. Mas dá pra deixar a toquinha aqui também. Ufa, cansei. Comecei. Então, só estou terminando de arrumar. Coloco esse uso. Aqui é a banheira do Pedro. E depois a gente vai fazer uma rotininha. Porque a gente está esperando, gente. A atualização. Eu estou ansiosa. Tenho certeza que vocês também estão. Não sei. Porque é demorando tanto. Eles estão falando que é porque vai ser uma atualização bem grande. E tomara, gente. Tomara. Até porque vai ser o quê? A gente vai poder trocar de cor. E vai vir também o terceiro andar. Tomara que venha um quarto, né? Um quarto pra gente deixar o Pedro lá no quarto. Ou a Sofia. Meu Deus. Eu estou bagunçando aqui. Eu já tinha arrumado, gente. Eu já tinha arrumado tudo isso aqui. Agora eu estou bagunçando. Acho que eu terminei aqui as coisinhas do Pedro. E a gente vai dar um banho no Pedro. Fazer uma rotininha com ele. Enquanto não chega a nossa tão querida atualização. Comentem aí, gente. Que dia vai chegar. Se vocês souberam. Se vocês viram em algum local. Comentem aí, por favor. Pra gente ficar no aguardo. Eu não sei se vai chegar amanhã. Eu não sei se chega hoje ou só na outra semana. Ai, gente. Eu queria. Olha pra girafinha. Que legal, gente. Ela balançando inteira, ó. Só clicar aqui nela. Pera aí. Calma. Vai. Ué, gente. Tá me fazendo vergonha. Vamos tirar essas caixas. Coloco uma caixa aqui em cima da outra. Minha flor. Ai, é a luminária. Eu coloco ela aqui. Não vou jogar ela fora. Ficou bonitinha. Olha isso. Como é que eu vou tirar esse tanto de caixa daqui? Gente, eu coloquei as caixas aqui. Porque como vai ter o outro andar. A gente leva algumas coisas. Comentem aí se vocês querem que eu mostre os pacotes que eu tenho. Gente, eu tenho alguns pacotes. Tenho do cachorro. Tenho do bebê. Tenho da outra casa. Comentem aí se vocês querem que eu mostro. Se vocês comentarem, eu mostro todos os meus pacotes. E os quais vale a pena. E agora vamos de rotina. Já tá de noite. E a gente vai fazer rotina com o Pedro. Vamos lá. Vamos acordar ele, né? Filho. Oi, mãe. Acorda, amor. Tá bom. Mas eu tô com soninho ainda. Mas eu vou te dar banho, tá? Tá bom. Gente, vamos dar banho no Pedro. Vou pegar uma cuequinha, né? Porque aqui não tem nenhuma. Ele veste essa blusa, gente? Veste. Deixa eu ver como ele fica. Meu Deus. Ele também veste essa aqui. Cadê o short, gente? É esse? Ai, que fofo. O pijaminha pra ele dormir, gente. Muito fofo. Mas agora eu vou pôr a cuequinha, né? Pra tomar banho. Gente, coloquei a cuequinha do Pedro. E agora a gente vai dar banho nele. Ele tá muito fofo. Vamos dar banho. Vamos, filho. Mãe, tô com fome. Deixa eu fazer pipi, tá? Gente, que fofo. Olha o tamanho dele. Lá no banheiro. Vamos colocar você na banheira. Mas antes, encher de água. Eu não sei se ele vai ficar de primeira. Vamos ver. Um, dois e... Ai, ficou, gente. Ficou. Cuidado pra não cair, filho. Tenho que pegar também, gente, a mamadeira. Tenho que pegar também a mamadeira. Aqui eu não faço ideia de onde esteja. Pronto. A gente vai passar aqui a escovinha do seu irmão. Que, por sinal, a gente tá mexendo. Ui. Sofre, sofre. Pronto. Tomado o banho. Agora, vem cá. Calma. Seca a dor. Perfume. E a gente vai vestir o pijaminha, né? O pijaminha do neném. Gente, essa luz liga. Liga. E é muito linda. Ah, aqui também tem luzes. Olha. Detalhes, gente. Detalhes. Muito lindo. E vamos de roupinha. Olha isso. E vamos também de toquinha. Não sei, gente. Só gostei muito, mas ficou legal. Eu vou colocar o meu pijama também. Colocar a minha sandalinha. E agora a gente vai dar a mamadeira do Pedro pra ele dormir. Vamos deixar ele aqui assistindo TV. E vamos pegar a mamadeira. Gente, pra pegar a mamadeira eu vou pegar um pacote de bebê. Já vou aproveitar e mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho alguns pacotes. Esse aqui eu não comprei, gente. Também achei caro. Eu já comprei esse aqui que foi 50 reais. Tem o ex do cachorrinho. E tem o ex do bebê. Vamos pegar a mamadeira. Gente, ele vem aqui na mansão. Muito lindo, por sinal. Vem muita coisinha. E eu só vou pegar a mamadeira. Se vocês quiserem, vocês comentem que depois eu mostro tudo que vem. A mamadeira, gente... Ah, eu vou levar o beijo também, né? Pro neném dormir. A mamadeira vem aqui nessa bolsinha. Vou pegar aqui também. Também. Pronto. Coloquei as coisas. Vamos subir. Gente, quantas mamadeiras a gente tem aqui nessa bolsinha? Uma, duas. Temos também chupeta. Três, quatro, cinco. Temos cinco mamadeiras. Tem essa azulzinha. Tem essa aqui. A gente tem isso aqui também, gente. Que é leite. A gente põe na mamadeira. Coloca a mamadeira pra esquentar. E dá pro neném. Toma, filho. Eu não quero. Toma a mamadeira. Tá bom? Pronto. Vou voltar aqui a arrumar. E a gente vai colocar o Pedro pra dormir. Então, gente. Quando a atualização vai vir? Eu não sei. Eu vou olhar. Eu vou dar uma olhadinha. Mas eu acredito que só semana que vem, né? Porque só atualiza dia de quinta. Ou pelo menos só atualizava dia de quinta. Gente, eu dei a chupeta aqui pro neném. Mas ele não quer pegar. Então, né? Fazer o quê? Como dar a chupeta pro neném? Não sei. Gente, ele só pega quando ele quer. Juro. Pegou. Então, gente. Essa foi a rotina. Espero que vocês tenham gostado. E a gente tá esperando a atualização. Quando a atualização chegar, eu vou fazer vídeo. Se for de dia, eu só vou fazer vídeo no outro dia. Porque eu trabalho. E é isso. Um beijo. Eu chamo vocês. Comentem aí, gente. Comentem bastante. Se vocês querem vídeo mostrando os pacotes. E que dia vocês acham que a atualização vai chegar. Tchau. Um beijo. Amo vocês. Beijo. 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 Beijo.